Boa tarde, pessoal. Um prazer ter vocês aqui hoje para mais uma live nossa. E essa é uma live super especial. A gente tem presenças ilustres aqui com a gente hoje. Nós vamos falar sobre empreendedorismo no currículo escolar, como fazer. Então, a nova BNCC e a reforma do ensino médio, esses dois marcos legais, eles trouxeram o eixo do empreendedorismo como o eixo transversal dentro das matérias. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, mostrar possibilidades de como fazer isso, quais são alguns modelos que a gente pode seguir para colocar o empreendedorismo na agenda do dia-a-dia das escolas. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando só de abrir um negócio, a gente está falando de ter uma postura proativa perante a vida, o empreendedorismo social, o intraempreendedorismo, de você empreender a sua carreira dentro das empresas. Então, é disso que a gente vai falar aqui. E para isso, a gente trouxe aqui quatro convidados. A gente trouxe o Carlos Melles, que ele é presidente do SEBRAE, o Wilson Poit, que é diretor-superintendente do SEBRAE de São Paulo, o secretário Rocieli Soares, lá de São Paulo, secretário de Educação de São Paulo, e a professora Cátia Smoli. Então, a gente tem nessa live aqui o prazer de ter dois ex-ministros. O presidente Melles foi ministro do Turismo e o secretário Rocieli foi ministro da Educação. Então, a gente tem um tipo de peso aqui para conversar com vocês hoje. Então, antes de passar a palavra para o presidente Melles, eu vou só dar aqui os nossos avisos paroquiais. se inscrevam aqui no canal, deixem a curtida de vocês também, compartilhem essa live com quem vocês acham que possam também se interessar por esse tema e para que a gente possa trazer mais gente para junto da gente para construir a educação que a gente quer. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o presidente Melles. Presidente, a palavra está com o senhor. Bom, agora veio o som. Muito obrigado, Pedro. Começando pelas damas, muito obrigado, Kátia. Alegria de estar com você também nessa live. Meu amigo, companheiro da roça, Wilson Poit, grande e brilhante presidente do SEBRAE. E aí, o Pedro está dizendo que aqui são dois ex-ministros, mas eu sou ministro subordinado nessa área ao ministro Rocieli. Um amigo que eu prezo muito, aprendi a respeitar. um dos homens mais completos, sobre todos os aspectos, que deu ao Brasil uma contribuição formidável no governo federal e dá agora ao governo do estado de São Paulo. E, dessa forma, o SEBRAE se sente, eu pessoalmente, e o SEBRAE se sente muito orgulhoso de participar numa live desse porte, com esse nível de pessoas, mas, sobretudo, com esse nível de tema, do empreendedorismo na educação. Coisa tão importante e tão especial. O Poit parece que, parece não, nasceu empreendedor, sabe, ministro Rocieli e Kátia? Ele deu uma dinâmica com o time de São Paulo, que é tão bom também, o Guilherme, o Ivan e o Tirso, mas ele é um empreendedor nato e tem ajudado o SEBRAE. Ajudando o São Paulo, ajuda o Brasil, mas de uma forma muito prática, de uma forma muito envolvente, muito dinâmica. E a gente sabe que o empreendedorismo, eu costumo expressar, assim, da maneira simples que a gente percebe, entusiasmada, né? Não empreende quem não é entusiasmado e não empreende quem não tem esperança, quem não tem vontade de crescer, quem não tem vontade de transbordar. E, nesse aspecto, incluir isso na educação, perceber isso mais cedo, porque esse talento do empreendedorismo está com a vida. Deus nos deu ele e está aqui embutido. Agora, o despertar é uma coisa formidável. Se a gente puder usar, viu, Kátia, ministro Rossiely, o Poit, que faz isso bem, e todos que nos ouvem, mais cedo esse espírito empreendedor, a pessoa ganha, a comunidade ganha, o seu entorno ganha, e todos nós ganhamos. Portanto, o SEBRAE tem uma característica muito interessante. ele, quando nós chegamos lá, ele estava percebendo, o SEBRAE é percebido como, por 60% das pesquisas, como uma instituição educadora. Olha que baita presente nisso. E, nesse aspecto, nós temos, então, muito a ver. Queremos estar juntos, sobre a batuta do ministro Rossiely, que coordena esse fórum dos secretários estaduais. Ninguém melhor do que ele conhece esse tema. A Kátia é especialista nessa área. E o SEBRAE se faz junto com vocês, viu? Se coloca ao lado, de lado, ao lado, por baixo e por cima, da medida que for preciso para apoiar essa causa. portanto, alegria de estar com vocês. Muito obrigado, presidente. É um prazer ter o senhor aqui com a gente também. A gente está com quase 500 pessoas aqui já, na sala, 500 professores. Então, é um prazer ter o senhor aqui e poder falar um pouco sobre o papel do SEBRAE como um agente educador. A gente, apesar da gente ainda ser, assim, não ser totalmente visto como um agente educador, a gente vê que essa percepção está crescendo cada vez mais na sociedade. Então, é uma coisa gratificante para a gente que trabalha com educação empreendedora, tanto quanto a gente fica feliz de atender os empreendedores, mas também de atender os estudantes, os professores, de alguma forma, que o SEBRAE possa ser o SEBRAE que o Brasil precisa de fato. Eu acho que eu esqueci, eu estou com a impressão que eu esqueci de apresentar para a professora Kátia. Então, eu já peço mil desculpas. A gente está com a professora Kátia Smolli também. Ela é diretora do Matema e também é ex-secretária de Educação Básica do MEC. E ela participou ativamente da construção da BNCC. Então, ela tem uma experiência super interessante para dividir com a gente. Professora, eu peço mais uma vez desculpa pela senhora por esse lapso aqui, meu. Então, vou passar a palavra agora para o diretor Wilson Poit, que é diretor-superintendente do SEBRAE de São Paulo, para ele também dar as palavras de abertura aqui para a gente. Diretor, a palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer muito grande estar falando aqui hoje de educação empreendedora e estar aqui com gente tão ilustre. Então, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite, aos participantes e tantos, como já foi dito aí pelo Pedro. Agradecer ao secretário Rossielli, presidente Meles, meu amigo aí da roça como eu, querida Cátia Smolli, minha prima aí, com mesmas origens. A gente, muita coincidência, a gente está aqui hoje junto, uma admiração enorme por você. Agradecer ao Ângelo Zanão, gerente de cultura empreendedora do SEBRAE de São Paulo. Agradecer a Ana Maria Brasílio, também aqui do SEBRAE, e o Pedro Valadares, aí da equipe de cultura do SEBRAE Nacional. Eu estava... Presidente Meles, a gente sempre conversa que é das nossas origens da agricultura, você do sul de Minas, eu lá do oeste de São Paulo, mas eu gosto... A gente está falando de empreendedorismo na juventude. Gosto sempre de lembrar que eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe de uma... Meu pai é agricultor e minha mãe ajudava também na roça mais costureira. E quando a gente mudou para a cidade, todo mundo virou empreendedor. Eu tive a sorte de desde os 12, 13 anos de idade ter que me virar por conta própria, para ganhar um dinheirinho, para me virar, aprender a comprar e vender, fazer as coisas. Mas quando eu morava no sítio, minha mãe costurava à noite, porque ajudava na roça durante o dia. Imagina, sem energia elétrica. Eu morei até os 12 anos numa casa de madeira e minha mãe tinha costurado de noite e na luz da lamparina, às vezes pedia ajuda para mim, ajuda para o meu irmão para colocar a linha na agulha, sabe? E tem muita gente aí que deve estar assistindo que sabe do que eu estou falando. De noite, imagina você costurar com luz de lampião, né? Então, empreendedora, mãe empreendedora também forma filhos empreendedores. E quando nós mudamos para a cidade, para Rinópolis, uma pequena cidade lá, todo mundo começou do zero. Meu pai é comerciante, minha mãe, graças a essa máquina de costura, conseguiu ajudar aqui. eu vim fazer cursinho em faculdade em São Paulo, mas eu agradeço demais esse tempo que eu mudei para a cidade e ainda jovem, aprendi, nem sabia o que era essa palavra, mas já estava empreendendo. Eu acho isso muito essencial para os jovens de hoje. A meninada está muito trancada no quarto, estudando, mas também no videogame, num monte de coisas. Tem que se interessar pelos negócios, por plano de negócio. até porque o futuro do trabalho vai mudar. O futuro do trabalho vai ser de muito mais pequenos empreendedores e menos daquele trabalho de CLT, aquele modelo que vinha até agora. O empreendedorismo é uma peça-chave para qualquer economia, e todos nós sabemos. No entanto, a gente tem que pensar no empreendedorismo de qualidade, que essa educação seja feita com planejamento e com reais chances de sucesso. Abrir uma empresa qualquer um pode, mas mantê-la viva no mercado e competitiva, a gente está vendo hoje que dificuldade, principalmente esse ano, é uma coisa bem difícil de manter. E como é que a gente chega no empreendedorismo de qualidade, que eu acho que é a chave para juntar com a educação do futuro, é por meio justamente do conhecimento. E é da natureza do SEBRAE cuidar do empreendedor, qualificar para que ele consiga colocar os seus planos e suas metas em prática, com eficiência, tudo isso sair do papel e ir para a prática. Acho que a nossa missão abrange também preparar o futuro empreendedor o quanto antes. Acho que por isso que a gente tem que valorizar a educação empreendedora e isso se faz desde cedo na sala de aula, no ensino formal, como é o tema tão bacana e tão rico desse painel aqui. Há anos o SEBRAE em São Paulo começou já a levar para a sala de aula e depois o SEBRAE de todo o Brasil, em especial no ensino médio, na educação empreendedora. Nós acreditamos que é muito importante tanto aprender matemática, português, física, química, mas é importantíssimo que o aluno do ensino médio saiba o que é empreender e pense em ter um negócio próprio, se ele não vir a ter, mas o empreendedorismo para a vida, não só para fazer negócios. Acho que muitas disciplinas regulares que ele aprende nessa fase da vida pode até acabar em segundo plano, mas o empreendedorismo é um conhecimento que a gente vê cada vez mais que ele vai levar para toda a vida e pode aproveitar em casa, num plano de economia mesmo para a vida familiar e para os negócios. Mesmo que ele nunca venha a ter o negócio próprio, esse aprendizado é útil para ele, como qualquer profissional ou como um executivo, empreendendo dentro da empresa. Acho que vai dar condição para esse jovem ser um profissional mais maduro e enfrentar os desafios que vão surgir. durante essa pandemia agora, o trabalho não parou. Nós levamos a cultura empreendedora para estudantes de forma remota, evitando que tivessem prejuízo no seu aprendizado, com todas as dificuldades. queria valorizar aqui os professores, sempre estudei em escola pública lá no interior, estudei em escola rural, no sítio, até o quarto ano primário, aquela que a gente andava a pé e encontrava a professora que vinha da cidade, depois escolas públicas lá em Rinópolis, em Parapuã. Parabéns a todos, eu acho que esses professores podem ser grandes facilitadores desse conhecimento que a gente está falando aqui e vai levar esses jovens para serem protagonistas na vida deles e não meros espectadores. O empreendedorismo é capaz de promover essa transformação do indivíduo e com isso ele passa a ser proativo. Finalizando, eu queria ressaltar que em 2019 nós levamos o nosso programa JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, para 223 mil alunos aqui na cidade de São Paulo em 923 escolas e capacitamos quase 5.500 professores. Não é pouca coisa, não. A gente vai fazer mais, principalmente agora depois dessa crise toda. Acho que os jovens precisam e o Brasil precisa. Quero valorizar bastante o trabalho com a Secretaria da Educação para ampliar a nossa atuação, para a gente fazer mais jovens e levar esse conhecimento a muitas escolas através dos professores e de toda a secretaria. Eu acho que nós queremos, no fundo, secretário, cada vez mais formarmos jovens que não saiam da escola só pensando em caçar emprego, em ser caçador de emprego. Precisamos formar jovens que saiam da escola pensando em criar emprego, um plano de negócio, uma startup, uma vontade de criar emprego, porque nós vamos precisar disso. Com a atuação conjunta nossa do SEBRAE com a secretaria, a gente tem certeza de que vai abrir muito horizonte aí. Vamos formar muitos profissionais e melhores. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aqui pelo evento, contem com o SEBRAE. Obrigado. Diretor, muito obrigado. eu achei lapidado o que o senhor falou sobre formar os jovens, não só para procurar emprego, mas para criar emprego. Com essa crise, principalmente, o desemprego impacta principalmente o jovem. Então, antes da crise, o desemprego entre os jovens já era de 30%, que já era muito maior, quase o dobro do que o restante das faixas etárias. Então, é importante até na vertente de autoemprego, da pessoa criar a sua própria oportunidade, e poder dar continuidade, entrar no mercado de trabalho por uma oportunidade que ele mesmo criou. Então, acho que isso é uma coisa, tanto o senhor quanto o presidente Mendes vêm dessa área de empreendedorismo, trabalharam muito com isso. Então, vocês sabem que essa possibilidade de criar a sua própria oportunidade é algo que é fantástico, porque você não fica tanto na dependência de uma outra pessoa. e eu queria destacar que ano passado o SEBRAE como um todo, a rede SEBRAE de educação empreendedora, atendeu mais de um milhão de alunos, a gente formou mais de um milhão de estudantes, por meio tanto do GEP, do despertato no ensino médio, também no ensino superior, atuando em parceria com instituições de ensino superior. Então, a gente tem um trabalho grande, só para vocês terem uma noção, só nessas lives que a gente está realizando aqui desde março, a gente já teve mais de 100 mil inscritos, entre professores e gestores escolares. Então, o SEBRAE tem uma participação muito grande na educação e que é algo que vem crescendo ano a ano. Então, o SEBRAE também é um player grande dentro do mercado de educação. E, aproveitando o ensejo, eu queria até mostrar um trabalho que a gente está fazendo aqui que muita gente não conhece ainda profundamente o que o SEBRAE faz no campo da educação. Então, vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para mostrar um trabalho que a gente fez aqui no SEBRAE que é essa cartilha de empreendedorismo no currículo do ensino médio. Então, a cartilha faz todo um embasamento teórico de por que o empreendedorismo é importante nesse momento no ensino médio, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental, mas a gente está trabalhando no ensino médio principalmente na questão do novo ensino médio. E também, tendo em vista que o ensino médio hoje possui a maior evasão dentro da educação. A professora Cátia depois pode até falar um pouco sobre isso. E por isso a gente produziu essa cartilha que, além de ela fazer esse embasamento teórico, ela traz várias soluções que o SEBRAE tem para as escolas e tanto para estudantes quanto para professores quanto para gestores escolares. Então, o link da cartilha está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois a gente também vai enviar por e-mail para as pessoas que se inscreveram nessa live e a gente recomenda para vocês poderem conhecer um pouco do que o SEBRAE tem para oferecer, não só de cursos para empreendedores, mas também de cursos para as escolas, de cursos para estudantes e professores. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, vale muito a pena, foi um trabalho que a gente fez com muito carinho. Quem fez isso com a gente foi a Thelmi, que é uma doutora em educação. Então, a gente tem todo um aporte teórico bem robusto, que faz uma relação com esse novo momento econômico que a gente está vivendo também de transformação digital, de inserção, de perda dos empregos tradicionais por conta da automação. Então, como que uma nova postura empreendedora, um desenvolvimento de competências socioemocionais pode contribuir para que esse estudante esteja preparado, para que a escola esteja preparada para esse novo cenário. Então, o link está aqui embaixo, eu repito aqui. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Kátia, aproveitando para me desculpar mais uma vez por ter esquecido de mencionar ela no início, um lapso imperdoável, imperdoável o meu lapso no início aqui. Professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, quero agradecer o convite, acho o tema muito pertinente, nós já vamos entender melhor por que ele é muito pertinente, quero cumprimentar o secretário, com quem eu trabalhei no Ministério da Educação, como secretário de Educação Básica, então, a gente tem um pouco de responsabilidade com todas essas inovações no ensino médio, o presidente Carlos Melles, o Wilson, que para mim é só o Wilson, primo, com quem a gente vem conversando sobre educação há muito tempo, então, eu fico feliz de te ver tão envolvido com as coisas de educação, lá no Conselho, também lá com a Laura Laganá, no Conselho da Paula Souza, está aí apaixonado por educação, todo mundo que bebe dessa água fica mesmo encantado, porque o Brasil é um país de muita potencialidade e um país que tem, ainda deve muito à sua juventude, então, ontem saíram resultados da pesquisa do PNAD, aliás, dia 19, e essa pesquisa do PNAD, ela mostra que quase 12% dos jovens que estão, deveriam estar, que estão nessa faixa etária do ensino médio, estão fora da escola, né, é mais de um milhão de jovens que estão fora da escola, nós estamos longe de universalizar o atendimento ao jovem no ensino médio, como estava previsto no plano nacional de educação até 2016 e nós ainda não demos conta de fazer isso. A gente tem alguns ganhos, especialmente a partir de 2016, há ganhos, inclusive com a frequência maior dos alunos nessa faixa etária, mas ainda é distante daquilo que deveria ser. E um dado muito interessante, viu, presidente Wilson, é que quase 30% dos alunos brasileiros que saem das escolas públicas não fazem ENEM. Então, você tem um grupo de jovens que não estão na escola e você tem um grupo de jovens que termina a escola, mas que não vai fazer o ENEM e que também engrossa, muitas vezes, essa fileira de pessoas que não estão empregadas, as quais tanto o presidente quanto o Wilson quanto o Pedro se referiram. E aí, o que a gente tem em relação a isso é que é a importância do novo ensino médio. Então, de fato, nós precisamos ter opções a oferecer para ter uma escola mais atrativa. Isso é muito essencial e urgente. Então, esse novo ensino médio é uma aposta de futuro. Eu sou super entusiasta desta proposta que veio em 2017 com a lei, com a nova lei do ensino médio, porque ela visa ajudar o jovem a desenvolver e concretizar o seu projeto de vida. Quer dizer, não é uma escola cuja única finalidade é assistir aulas, sair de lá, fazer o ENEM e seguir a vida. É muito mais que isso. Ela tem uma... a reforma traz toda uma ideia de você sim garantir a essa juventude uma formação geral básica que está prevista na Base Nacional Comum Curricular, que é uma formação de qualidade. A base foi feita prevendo inovações, prevendo que a formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens fosse de altíssima qualidade. universidade. Então, existem coisas de língua portuguesa, de matemática, história, enfim, todos os componentes curriculares, arte, educação física, que todos precisam saber. Mas tem uma hora que é preciso fazer escolhas. Não tem mais que ser o ensino médio que nós vivemos até hoje, que está expulsando muitos alunos da escola até pelo desinteresse que ele gera, porque você não tem possibilidade de escolha. Você entra no primeiro ano, vai até o terceiro ano do ensino médio e todos têm que fazer a mesma matemática, a mesma física, a mesma química. Bom, agora, com o novo ensino médio, a gente tem uma outra proposta. A gente tem uma proposta de que, sim, existem coisas que todos têm que aprender, é direito. As escolas têm que salvar, guardar esse direito, esses direitos de aprendizagem, mas há possibilidade de escolha. E ele, essa base, no contexto da reforma, trazem muitas... E o contexto da reforma traz muitas coisas interessantes, porque prevê formação de desenvolvimento integral da pessoa. Quer dizer, você, para viver hoje, não precisa só de conhecimentos específicos, você precisa também ter aspectos socioemocionais desenvolvidos. Então, estão lá previstas as competências gerais para fazer essa formação integral junto com as áreas do conhecimento. As escolhas prevêm cinco possibilidades. Quando você tem uma parte que faz, todo mundo faz, e a outra parte que você vai escolher. Então, você pode, se você gosta mais de matemática, você vai escolher um itinerário formativo da área de matemática. Se você tem seu projeto de vida mais voltado para a área de ciências da natureza, você tem a opção de escolher itinerários formativos, as escolas vão oferecer itinerários formativos, e você escolhe essa outra área. E uma coisa que a reforma fez, e que depois nós vamos ver que isso também está presente na base, que eu acho muito, muito importante, é que você tem itinerário da área de linguagem, ciências da natureza, matemática, ciências humanas. Mas você tem o quinto itinerário, que é o itinerário de educação para o trabalho, da educação técnica profissional. Então, você faz o ensino médio trazendo uma concepção de que, sim, na escola também se discute o trabalho. Você discute conhecimento, mas trabalho também é conhecimento. E o empreendedorismo, ele está muito presente, tanto na reforma quanto na BNCC e em outros documentos orientadores. Até eu tive a oportunidade de ver essa cartilha a qual o Pedro se referiu, que está muito interessante. E existem vários pontos lá que destacam esse protagonismo, tanto da lei do novo ensino médio quanto da base nacional como curricular, como trazendo pela primeira vez o termo empreendedorismo dentro de um marco legal nacional de educação. E que, sim, você aprende a ser empreendedor. Então, na base nacional como curricular, a incorporação do empreendedorismo, ela visa ajudar com que as pessoas sejam capazes de aprender a ser empreendedorismo de educação. Eu acho que o vídeo da professora travou. Vamos só esperar um pouquinho para ver se ela volta. Enquanto isso, pessoal, só queria ressaltar o SEBRAE. A gente preparou aqui seis oficinas para estudantes de ensino médio. São oficinas online, totalmente online e de quatro horas de duração. Então, a gente... São as seis oficinas aqui. Eu queria aproveitar também antes um pouquinho para dizer que o secretário já está aqui com a gente. Secretário, bem-vindo. O vídeo da professora travou aqui. Eu acho que ela teve um probleminha. Então, eu estou só falando um pouco aqui sobre a atuação do SEBRAE nessa área da educação. A gente tem seis oficinas voltadas para estudantes de ensino médio. E elas são totalmente online. são interessantes para serem trabalhadas nesse momento de distanciamento social que os estudantes estão tendo que ficar em casa. o tema delas a gente tem uma sobre projeto de vida, a gente tem uma sobre empreendedorismo e profissões do futuro, temos sobre comunicação e marketing, temos sobre relacionamento humano, a gente tem uma sobre viagem ao mundo do empreendedorismo, onde a gente faz todo esse aporte teórico, essa contextualização. Se quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar lá sebrae.com.br barra educação empreendedora e na área lá de para aprender, nós temos todos esses cursos disponíveis. secretário Rossiélia, vou aproveitar aqui enquanto a professora Kátia não retorna, então vou passar a palavra para o senhor. Eu já estou aqui. Ah, a professora voltou, a professora voltou. Então, professora, pode retomar. Eu já estou terminando também. Não, fica à vontade, pode retomar. A internet caiu, desculpem, gente. Então, eu estava dizendo que essa ideia de empreendedorismo na base ela traz a ideia de inclusão social, de empregabilidade e muitas habilidades envolvidas, de criatividade, inovação, organização, planejamento, responsabilidade e liderança e com tudo isso nós temos um desafio pela frente. O desafio é fazer isso de fato chegue às escolas, porque os documentos são muito potentes na medida que eles sinalizam que você precisa ter conhecimentos de diferentes áreas para a formação desse jovem com variadas missões voltadas ao desenvolvimento do que ele quiser fazer, do que ele quiser ser ligado a esse projeto. Então, fazer com que tudo isso seja implementado na prática é agora o nosso maior desafio. Há muitas ações em curso para isso, em especial as ações lideradas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, mas aí eu vou encerrar a minha fala por aqui e vou deixar o próprio secretário Rocieli, que é o líder da frente do ensino médio, contar um pouco como é que o concede, então, liderando para que isso que é tão bonito, essa proposta tão promissora do ensino médio, que tem o empreendedorismo vivido em toda em toda sua seu desenvolvimento e planejamento, como é que ele pode chegar até a escola. Muito obrigada. Obrigado, professora Kátia. Esse travamento cai, isso faz tudo parte do nosso novo normal, que a gente, apesar de a gente ter que fazer essa transição acelerada para o digital, muitas vezes a nossa estrutura não acompanha a velocidade das mudanças. Antes de passar para o secretário Rocieli, eu queria só falar... Especialmente quando a luz pisca, né? Exatamente, exatamente, quando as companhias elétricas deixam a gente na mão, então a gente acaba tendo que lidar com esses imprevistos, mas como a gente estava falando de empreendedorismo, empreendedorismo também tem a ver com isso, né? E dar com a situação da forma como ela se apresenta, né? Então, pessoal, antes de passar a palavra para o secretário Rocieli, eu só queria pedir para vocês curtirem essa live aqui, porque a gente tem mais de 700 pessoas aqui ao vivo com a gente, mas tem menos de 400 curtidas. E quando eu peço isso, não é questão de vaidade, não. É porque quanto mais curtida tem um vídeo, mais depois do final da live, o YouTube vai indicar essa live para outras pessoas, porque ele entende que as pessoas gostaram da live, né? Então, se vocês estão gostando, não deixem de curtir, porque é algo que para vocês vai custar pouco, mas que vai dar um efeito muito, muito grande. Então, eu peço de coração para vocês ajudarem a gente nisso, dando a curtida de vocês aqui embaixo. Professora, como eu sei que a senhora está com a agenda apertada, eu queria aproveitar para poder fazer algumas perguntas também, o pessoal está mandando perguntas aqui, e se os diretores também quiserem responder, participar com a gente, o secretário também, a pergunta da Marisol Lopes Soares, ela está perguntando assim, como é que faz para despertar o empreendedorismo nos estudantes em um momento que a gente está passando por uma crise econômica, a gente está em um momento econômico não muito animador, então, como é que a gente faz, pode lidar com esse momento, como a senhora enxerga, como a gente pode trabalhar o empreendedorismo dentro da sala de aula até para ajudar a superar esse momento? Eu acho que o momento da crise é o momento de despertar o interesse por empreender, né, gente? porque as crises, eu tenho dito isso, nós estamos no meio de várias coisas muito diferentes, mas as crises são sempre, elas têm sempre dois lados, né, um lado que não é tão bom, que a gente não quer ter, mas elas têm um lado de você ter que responder perguntas novas, fazer, criar coisas novas, né, eu acho que a gente desperta isso no jovem, reorganizando a escola, sabe? Acho que olhar para a escola, dizer para ele que ele pode escolher, ajudá-lo, eu não digo para você, eu não digo assim, saia empreendedor, nós temos todo um processo para formar o empreendedor, é por isso, inclusive, que o SEBRAE está tão preocupado e a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular, por isso que está tudo, está todo mundo tão preocupado em ajudar esse jovem a achar na escola, a direcionar o seu projeto de vida e entender aquilo que ele pode fazer, então é um processo, e um processo que leva tempo, que leva investimento e organização, e acho que olhando o exemplo de outros empreendedores, também é muito interessante, mas Pedro, deixa eu... Alerta de calendário, entrevista para o jornalista, Luiz Guilherme Pauta, dificuldade de pequenas empresas na crise. Pedro, eu não vou sair antes das 5h30, então está tudo tranquilo, vamos seguir. Pedro, seu microfone está mudo. Não sei se os diretores querem também comentar um pouco sobre como a gente pode estimular o empreendedorismo nesse momento de crise, então não sei se o diretor Wilson e o presidente Carlos Mendes querem falar também um pouquinho sobre esse tema, o presidente Carlos Mendes. Doutor Wilson, acho que o senhor... Você me pergunta fechado. Presidente, pode falar. Vamos aproveitar ouvir o ministro Fossieli, que deve contribuir muito, e nós todos vamos aprender com ele, depois a gente faz uma rodada de perguntas. Como você disse, a importância dessa live para o momento que o Brasil está vivendo, e hoje de manhã, por acaso, nós discutimos, ministro, aqueles que estão como micro e pequenos empreendedores, que estão empreendendo, aqueles que saíram de ser empreendedores mesmo antes da crise que foram retirados, os ex-empreendedores, mas certamente a crise vai provocar muito mais empreendedorismo. e por isso a nossa oportunidade é muito formidável nesse momento. Ministro Fossieli, um abração, alegria de revê-lo, firme, forte, queremos ouvi-lo. Obrigado, Meles. Um prazer te ver, meu amigo. Saudade dos nossos tempos lá de Brasília, viu? E bom lhe ver liderando hoje uma instituição que é tão importante como o Sebrae para a nossa realidade. Eu queria... Não é discordando, eu acho que a crise nos empurra para o empreendedorismo, mas eu queria dizer para as pessoas que empreendedorismo não se faz só em crise. Você tem que ser, talvez, mais criativo ainda no momento da crise e pode ser uma solução ainda maior para a sua vida. Mas, na época que a gente não está em crise, você tem mais investidores, mais investidores, mais possibilidades também. Empreender não é somente abrir uma empresa, é empreender para a vida. Eu acho que este conceito, eu posso ser um professor concursado e ser empreendedor, eu posso ser um secretário de educação e ser empreendedor. E mais do que isso, posso ser um empreendedor em qualquer lugar onde eu estiver. E isso, acho que é fundamental quando a gente fala de empreendedorismo dentro do currículo escolar. Porque eu estou falando de trabalhar o conceito de empreendedorismo desde cedo, lá na educação infantil, passando pelos anos iniciais, sexto ao nono, ensino médio, para que aí a gente fale de uma transformação de mentalidade. e é lógico que a gente tem o nosso perfil, nossas diferenças. Tem gente que vai ser empreendedor de um jeito, tem gente que vai ser empreendedor do outro, mas todos podemos ser empreendedores. E é lógico daí que, nessa época de crise, nós somos muito empurrados a sermos mais empreendedores. Isso, de fato, agora está acontecendo para caramba. Então, desemprego vai aumentar, a situação econômica vai ser bem difícil, vai. Então, agora é hora desse salto quântico de transformação. Mas, para você que está pensando em empreender, não pense em empreender só pela crise. Aproveite a crise, mas olhe como uma trajetória de vida. Educação e empreendedorismo vão andar sempre lado a lado. Aliás, acho que essa é a maior oportunidade. eu tenho uma apresentação para compartilhar, vou tentar fazê-la super rapidinho, pode colocar no ar aí para mim, por favor. Bom, vamos lá. Pode passar já, vou falar um pouquinho do nosso planejamento estratégico. Aqui a gente está pensando muito em foco na aprendizagem, a gente quer ser referência na educação pública brasileira, a gente tem uma visão de estar entre os sistemas educacionais que mais avançam na aprendizagem e garantir que todos os estudantes aprendam com excelência, mas olhando para educar para o século XXI, educar os estudantes ali nos objetivos estratégicos, educar os estudantes para o século XXI, talvez seja a coisa mais importante que a gente deva fazer pelos nossos estudantes. Não tem... E lá nos valores, a gente colocou algo como inovação, buscar esse caminho. E, dentro do nosso projeto, nós estamos falando de um novo ensino médio e foi muito discutido, Carlos Melles acompanhou isso demais lá, junto com a gente. E qual foi o grande objetivo do ensino médio? É que a gente não está dialogando com os jovens, pode passar já, a gente não está dialogando com os jovens sobre que caminho de vida, que projeto de vida ele vai ter. Desde cedo, a gente precisa começar a perguntar para os meninos. A gente fez um encontro chamado Inova Educação no final do ano passado, que foi muito legal. Apareceram os meninos, os molequinhos de 12 anos de idade fazendo projetos incríveis, que eu sei que vocês estão super acostumados com isso. E aí, sempre no final, eu perguntava o que você quer fazer? E todo mundo dava uma resposta. E esse moleque, de 11 para 12, eu acho, anos, ele perguntou, ele respondeu, Meles, o que eu quero ser é empreendedor. Empreendedor. Então, a primeira grande coisa é mostrar essa possibilidade, o que é empreender. Trazer isso no conceito e na preparação do espírito, no desenvolvimento socioemocional para isso. E acho que isso é fundamental. Mas aqui, falando muito rapidamente, a gente tem, nesse momento, a gente criou o Centro de Mídias que tem buscado fazer educação mediada por tecnologia nesse tempo. A gente tem falado que aprendizado conjunto está em todo e qualquer lugar. Levar a educação para todos pode passar. Seja para a educação nos anos iniciais, finais, nesse tempo, nos fez empreender. Isso é um exemplo de empreendedorismo que não é o empreendedorismo necessariamente que as pessoas imaginam, mas a gente foi empreendedor para estar falando de ter um aplicativo que pode levar aula com dados patrocinados, assistindo as aulas, apoiando com chat, enfim, enviar e receber materiais numa escala gigantesca como a gente hoje está fazendo, onde 75% dos alunos já têm atividades remotas com a conclusão no primeiro bimestre, sem falar que nós temos a TV e tudo mais. Por isso que eu disse, empreender não é somente o abrir uma nova empresa, enfim, isso é fundamental, mas empreender aonde você estiver. E a gente avançou tanto nesse empreendedorismo que a gente, por exemplo, trouxe a política de dados patrocinados, que eu comecei lá no MEC, num piloto, e aqui em São Paulo tivemos a oportunidade porque precisava da oportunidade para quem mais precisa, para os alunos mais pobres. Então, a gente está pagando a internet quando ele acessa o aplicativo pela internet 3G dele. Mas a gente está olhando aqui dentro da parceria, por exemplo, com o Sebrae, mais especificamente, dentro do próprio empreendedorismo no centro de mídias, hoje que a gente está trabalhando, Melis e Wilson, que eu nem cumprimentei o Wilson ainda, o Wilson Poit, que tem nos apoiado muito aqui no estado de São Paulo, Carlos, com 1 milhão e 140 mil estudantes já impactados no ensino médio, trabalhando com a formação de jovens empreendedores, com a formação de empreendedorismo, com palestras de empreendedorismo, com uma opção de carreira, ou seja, as pessoas conscientemente dizendo eu quero ser empreendedor, mas para isso elas têm que entender, conhecer, para mostrar que não é um bicho de sete cabeças e que o mundo está cheio de oportunidade para isso. E aí, oficina de como desenvolver negócios inovadoras, oficina de pitch, por exemplo, imagina, se os nossos estudantes saírem desde cedo do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio, tendo minimamente essas noções, eles vão pensar de um modo diferente, ele gosta de jogar videogame, ele pode ser empreendedor neste mercado, ele gosta de determinada coisa que ele poderá ser mais empreendedor ainda. E a gente tem alcançado nos anos finais do ensino médio já 2,5 milhões de estudantes nessa parceria com professores do SEBRAE que estão lecionando conteúdos para alunos nossos dos anos finais e do ensino médio nessa ferramenta do Centro de Mídias. Porque isso, para a gente, é muito importante. Tanto que, quando a gente vai olhar, pode passar, o currículo do ensino médio, o que a gente está pensando, Melis? A gente está em 26% dos jovens paulistas que não concluíram o ensino médio. Eu acho bacana quando as pessoas vão lá e olham histórias de grandes empresários, via e mexe, parece, falam a história de fulano, ele construiu um império, ele foi empreendedor. Ele foi empreendedor e durante toda a sua vida teve a coragem e enfrentou as dificuldades, que não é fácil, o caminho de ser empreendedor nunca é simples, nunca é fácil, tem que ter resiliência, por isso que falei das competências socioemocionais. Mas veja o percentual desafiador. 72% dos jovens são a favor da mudança do ensino médio, porque o ensino médio não comunica mais, inclusive, com esse futuro. E, hoje, 70% dos estudantes querem escolher matérias, querem poder optar para aquilo que mais lhe atrai, inclusive, para o seu projeto de vida. nesse desafio, São Paulo, pode passar, São Paulo criou a Educação Paulo, onde a gente está trabalhando o currículo, estamos trabalhando muito a integração com o mercado de trabalho, com o Novo Tech, Paula Souza e outras parcerias, via a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive, com o Sistema S. e a integração com o ensino superior, a promoção de ações para aproximar o estudante ao ensino superior também tem sido fundamental. E aí a gente tem alguns marcos legais que vão mostrando a busca da educação no Brasil para essa mudança. Não foi somente com a mudança da Lei 13.514 lá em 2017, mas sim em vários momentos. Você pode falar do dia 88 na Constituição, você pode falar da Lei de Diretrizes e Bases, onde o ensino médio tem como finalidade o desenvolvimento humano, técnico, ético e social dos estudantes, inclusive, tendo o trabalho como um dos pontos importantes. O Plano Nacional de Educação, que já falou claramente sobre isso no ensino médio, a Lei de Diretrizes e as Diretrizes Curriculares de 2018, que são fundamentais, inclusive, nesse contexto que acho que a Kátia pode falar melhor do que eu. Pode passar os marcos legais, então, alguns deles aqui que trazem isso, mas aí vem uma questão. Em relação à reforma do ensino médio, ela tem no seu bojo trazer o espírito empreendedor, seja nas habilidades da Base Nacional como curricular, seja no fato de você buscar dar a base sólida que o estudante precisa, mas também a abertura para que ele possa ser mais criativo, para que ele possa cada vez mais ser empreendedor, sendo instrumentado desde a educação básica para isso. Não somente quando ele vai para o mundo real, chega lá, ele sai da escola, ele vai descobrir o que é ser empreendedor, o que ele precisa. Nós precisamos antecipar esse movimento e o ensino médio tem muito a ver com isso. Algumas consultas públicas que foram feitas, pode passar, aqui no caso do Estado, a gente aplicou questionários para estudantes. Você passou... Opa! Você passou demais. Não, então você está com uma versão aqui. Pode deixar nesse ali que você está. Pode voltar lá. Aí, pode ficar aí. Mas eu vou falar, tem duas pesquisas que foram feitas, uma aplicação de questionário para os jovens. Qual é o foco da escola? 165 mil pessoas, Melis, responderam. Qual era o foco? Aprender mais e ser mais felizes, por exemplo. Essa pesquisa você teve. Quem quer aprender mais, 37% quer mais preparação para o Enem vestibular. No mais feliz, mesmíssima coisa. agora preparar para o mercado do trabalho. Tanto o jovem que responde eu quero aprender mais ou o jovem fala eu quero ser mais feliz, 32% e 36% querem preparação para o trabalho. O que isso quer dizer? O jovem está preocupado com o seu futuro nitidamente desde a educação básica, sem ter uma orientação. Então, desenvolver projeto de vida, dar mecanismos para que ele possa evoluir são fundamentais. E aí tem uma outra pergunta também baseada nisso, o aprender mais e o mais feliz. Quais conteúdos os jovens acreditam que os fariam aprender mais e serem mais felizes? Por exemplo. Então, para aqueles que disseram ser mais feliz ou aprender mais que ficou muito destacado, entrou português, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, com 32% e 34%, e conhecimentos ligados à cidadania, conhecimentos ligados à tecnologia, à sustentabilidade. Ou seja, o jovem também quer ter... Ele está com o espírito para a inovação, ele está com o espírito para encontrar habilidades outras. E, nesse contexto, as diretrizes curriculares foram, aqui no caso da cidade, do estado de São Paulo, a gente está falando aqui de uma formação geral de 1.800 horas e itinerário formativo de 1.350, maior, inclusive, do que a legislação federal já alterou. E a gente está trazendo, então, aqui os itinerários, já, da formação básica de todas as áreas do conhecimento, mas pode passar mais um, também, os itinerários formativos, onde a gente vai ter a base de 11 itinerários formativos, Melis, mas também os itinerários técnicos, todos os de EPT também. E, dentro de todos esses, sejam eles quais for, tem empreendedorismo. Não existe uma trajetória que não tenha que ter empreendedorismo. Ah, mas, secretário, como eu disse, eu quero ser professora de biologia. você tem que ter a noção de como você pode empreender dentro da sua função, da sua função social, seja ela na busca por uma vida empresarial que vai gerar empregos que é tão importante, seja em outros modelos. Mas, em todas, o empreendedorismo tem que estar presente. Pode passar mais um? Algo importante aqui que a gente tem, a gente tem 450 horas hoje no Inova Educação com projeto de vida, disciplinas eletivas, dentre elas empreendedorismo, que a gente tem trabalhado isso com muita força, além da parte comum, mas também com aprofundamento para os jovens, ainda mais quando ele desenvolve o seu projeto, ele vai ser mais empreendedor. E, trabalhando numa arquitetura, também trazendo o senso de tecnologia. Não dá mais para o nosso jovem sair da escola sem saber o que é essa nuvem, sem saber o que é a inteligência artificial, para onde está caminhando o mundo. A arquitetura do ensino médio ainda pode passar? A gente trabalhou com os itinerários formativos na parte propedeutica com essa formação. Nós vamos ter alguns itinerários que são mistos. Os em azul ali são os próprios, incluindo a formação técnica e profissional, mas também o mix. Vamos ter um de linguagem junto com matemática, de linguagem, consciências da natureza, enfim, matemática misturada consciências da natureza. Pode passar? Pode passar mais um? Vou tentar acelerar um pouquinho para a gente poder ir para o debate e perguntas. Eu queria, na verdade, falar... Pode passar. Pode passar. Esse daí. Pode parar aí. E é o último, Mélis. Nesse processo, lá em 2018, nas diretrizes curriculares, a gente trabalhou com quatro eixos estruturantes, já imaginando, e aqui no estado de São Paulo nós temos quatro eixos estruturantes para o novo ensino médio. A investigação científica, que é fundamental, o processo criativo, que é lógico, que é fundamental, o empreendedorismo como um eixo estruturante, ou seja, para todos os estudantes, e, lógico, a mediação e intervenção sociocultural. O que estou trabalhando aqui na escola, que posso trabalhar também na minha escola, na minha comunidade, na minha cidade, enfim. Então, os itinerários que serão implementados já a partir do ano de 2022 em todas as escolas da rede vão trabalhar com esses quatro eixos estruturantes. Por isso que essas mudanças que a gente está falando, que são tão importantes, Mélis, elas têm uma base fundamental, o papel do SEBRAE em apoiar os estados e municípios é fundamental, mas a gente precisa incorporar mais. Essa, por muito tempo, foi uma bandeira de alguns. Ela não pode mais ser uma bandeira de alguns. Ela tem que ser uma bandeira do país, ela tem que ser uma bandeira da educação brasileira, porque a gente vai dar uma nova perspectiva para os nossos jovens. Era isso que eu tinha a contribuir nesse momento. Muito obrigado, ministro. Só destacando, eu acho que o ponto fundamental que o senhor falou é que o empreendedorismo é um tema transversal. Então, às vezes, surge uma falsa verdade que é assim, se todo mundo for empreendedor, para quem as pessoas vão trabalhar? Então, na verdade, o empreendedorismo não é só empreendedorismo de abrir negócio. Então, a postura empreendedora traz vantagens para qualquer área que você for seguir. Você pode ser um gestor empreendedor dentro do poder público, você pode ser um professor de biologia empreendedor, como o senhor citou, você pode ser um empreendedor social dentro da sua comunidade. A gente trouxe aqui o caso de jovens, que são passados por cursos do SEBRAE, que são empreendedores sociais. A gente teve o caso da Guilhermina, lá com embaixadores da educação. A gente teve o caso aqui do Edson, com o Gastronomia Periférica, que são dois negócios que, na verdade, são líderes comunitários e trabalham de forma empreendedora. Então, o empreendedorismo acaba entrando como um eixo transversal, e não o empreendedorismo de quem a gente quer que todo mundo tenha uma empresa. Então, eu gostei muito dessa parte que o senhor trouxe, e eu achei isso salutar também. Entrando agora nas perguntas, Pedro, pode falar, presidente. Pode falar. Você é novo e gostou, e eu já estou velho e gostei demais. Então, eu tenho certeza que a Kátia e também o nosso querido Poit, secretário e ministro Fonciele é uma pessoa, além de muito competente, é um ser humano muito especial. E onde ele vai, ele mantém. Eu sou testemunho disso. E esse entusiasmo que ele fala da educação e esse entusiasmo que ele propõe o empreendedorismo, essa transversalidade, eu cheguei a uma época, ministro Fonciele, Kátia e Poit, eu acho que algumas coisas vão virar moda. Eu era muito implicado com isso. Quando eu fui aprender estatística, eu vi moda mediana e mediatriz, eu falei, rapaz, tem tanta coisa que é mais simples é conhecer um pouco de números, de estatística. Eu estou dizendo isso porque houve uma fase no Brasil em que nós falamos muito de preservação ambiental. E isso nas escolas impregnou e não há uma criança hoje que não seja, e já os adultos também, favorável à defesa do meio ambiente, a defesa ambiental. Não precisa saber o que eu, não, defendo. Meio ambiente eu defendo. E agora parece que chegou a hora de nós implementarmos essa palavra empreendedorismo no vocabulário do brasileiro com a expressividade e com a resolutividade que ele pode ser transformador na nossa vida, como é, mas só que ser transformador para todos. Eu sou suspeito, viu, Kátia, pela admiração, mas obrigado, ministro. É bom te ouvir e vamos às perguntas aí, né, Poit? Presidente, eu queria começar com uma pergunta para o secretário Rossieli, aproveitando que ele também é um representante do CONSED, do Conselho Nacional de Secretaria de Educação. Então, secretário, se o senhor puder falar um pouco de como é que está essa construção de currículos também nos outros estados, o senhor falou detalhadamente sobre a situação de São Paulo, logicamente, mas se o senhor puder também dar um pouco desse overview para a gente conhecer um pouco do que está acontecendo nos outros estados também. Bom, vamos lá. Aliás, acabei de sair da reunião do CONSED, vim para cá, e o tema da reunião do CONSED hoje era exclusivamente o novo ensino médio, essa sequência de trabalhos que a gente tem para fazer, que, logicamente, esse ano ficou mais difícil a vida de todos os secretários das equipes por conta da pandemia. Então, a gente está apanhando mais do que um tempo normal. Mas, inclusive, a reunião foi muito boa. Estamos reafirmando o nosso propósito de que os currículos precisam avançar. Vamos dar suporte à Kátia Smolli, que está aqui com a gente, querida amiga, trabalha muito dando suporte, inclusive, para a gente lá, junto com o Reuna, com outras instituições que nos apoiam nessa frente de construção dos currículos. E a ideia é que, nesse segundo semestre, nós tenhamos todos os currículos aprovados. Então, a gente vai superacelerar, apoiar os estados. Tem muitos estados já bem adiantados, muitos já com consulta já feita, já na segunda versão de consulta. Nós, aqui no Estado de São Paulo, já estamos com o currículo no Conselho Estadual de Educação, já passamos por todas as demais etapas, já falando da arquitetura e tudo mais, e a gente até aguarda que o Conselho, aliás, a Kátia Smolli é conselheira estadual de educação aqui no Estado de São Paulo. Acreditamos, por exemplo, que a gente avance bastante. Mas nós temos alguns estados que estão um pouquinho mais para trás, alguns estados que estão bem mais na frente, mas a média está caminhando bem, apesar da pandemia que atrapalhou um pouquinho, mas é incrível a pegada de todo mundo. E uma questão de garantir que a gente avance. Nós não queremos e não vamos permitir nenhum retrocesso em nenhum aspecto nesse momento. Por isso, hoje foi muito importante reafirmar esse trabalho com todos os secretários que estavam conectados conosco hoje. Professora Kátia, obrigado, secretário, pela explanação. Professora, o André Ferreira fez uma pergunta interessante que eu acho que também o secretário Rossi pode comentar um pouco sobre isso. Ele perguntou se a inclusão de competências empreendedoras nos currículos do ensino médio e do ensino superior e também na BNCC tem um falo sobre empreendedorismo se sofreu resistência na época das reformas. A senhora pode falar um pouco disso? A palavra está com a senhora. Não, na verdade, isso é interessante. Outro dia, conversando com o Gustavo do Cesário, do SEBRAE, ele me fez uma pergunta parecida. A questão de você ter na base a ideia de que todos trabalham para que os alunos desenvolvam seus projetos de vida e que empreendedorismo está conectado com isso, não sofreu resistência. que teve um pouco mais de resistência, pelo contrário, acho que foi um dos pontos que a gente foi colocando na base e foi realizado. Um pouco de resistência a gente teve quando teve que refazer a forma do ensino médio, de organizar por área de conhecimento, mas acho que até isso já está passando bem, porque todo mundo entendeu que o seu trabalho continua, enfim, mas o empreendedorismo não, porque eu acho que no fundo as pessoas sabem disso, né? É preciso, até quando você vai, você quer fazer uma carreira universitária, você deseja muito entrar num determinado curso, significa empreender, então não faz mesmo sentido que onde esta visão não seja impregnada em todo mundo que está lá. E aí, presidente Carlos Melles, eu queria dizer que eu acho que essa é uma moda, né? Acho que essa é uma boa moda porque ela desenvolve na pessoa competências muito importantes. O secretário falou de resiliência, assim, você tem que fazer planejamento, você tem que ter visão de futuro, você precisa olhar para o todo, analisar riscos, quer dizer, e isso não é uma coisa que você precisa ter para fazer algum negócio próprio, né? Tanto que itinerários formativos, aquele eixo de empreendedorismo que nós vimos na apresentação do secretário, ele é um eixo transversal a todas as áreas do conhecimento. então, ele é estruturante por isso, porque você, se você for fazer um itinerário de matemática, vai ter que ter empreendedorismo, se você for fazer um de ciências da natureza, vai ter empreendedorismo, se você for fazer um integrado, quem for da aula para você tem que ter olhos para três coisas, você precisa ser protagonista, eu preciso te ajudar a desenvolver seu projeto de vida, e você precisa saber o sentido da palavra empreender, né? Então, acho que essas coisas estão muito envolvidas, não houve uma resistência para isso. Teve muitas, né? Mas para essa, não. Que bom. Presidente, palavra está com o senhor, se o senhor quiser fazer algum comentário. Não, eu concordo, em gênero, não me ligar, eu acho que isso é um estado de espírito, e se a gente começar a impregnar que empreender está na moda, essa visão, eu tive alguns, a gente pode falar, porque já passamos por boas fases na vida, e eu tenho um livro que eu olho muito, é o plano de Deus para a gente, do padre Zé Ribola. Se a gente, nessa fase de formação, não tiver bons tutores, não tiver bons orientadores, não tiver bons caminhos a ser seguidos, e uma boa disciplina e obediência na disciplina, nós nos perdemos muito. e alguns brincavam assim, por que você acha que dois mais dois, o que a matemática serve? Não, dois mais dois, não, isso vai servir para você, te melhorar a sua situação de vida, seu conhecimento, a matemática vai servir para isso, a ciência vai servir para aquilo. Só essa deixa, esse estímulo de que a educação, e sobretudo a educação empreendedora que leva para esse caminho, por isso fiquei muito entusiasmado em ver, nós estamos meio ano no nosso tempo agora, não é, ministro Sociele, Cátia e Poit, uma parte é o aprendizado e outra é a aplicação do aprendizado, isso faz uma diferença formidável. Eu queria só falar uma coisa, Wilson, desculpa, só dizer o seguinte, é claro que a gente precisa pensar, e todo mundo que está pensando currículo, na reforma, na implementação de toda essa arquitetura, porque o novo ensino médio é toda uma arquitetura nova, é diferente, nós precisamos pensar na formação do educador, sempre, esse é um ponto, então, inclusive, também formar no sentido dele entender como é que aquilo que ele ensina compõe projeto, para o desenvolvimento do projeto de vida, de empreendedorismo, enfim, então, precisa entender que é um caminho que vai sendo construído, desde que os anos são pequenos, mas também enxerga isso, né? Então, esse cuidado com o professor, eu acho que é muito interessante, e é uma oportunidade muito diferente de pensar a formação do professor também com esse viés de empreender, né? Doutor Wilson, a palavra está para o senhor. Isso, queria só completar, agradecendo e elogiando, falando boa tarde também para o secretário Rocieli, dizer que a gente está muito alinhado, o SEBRAE com a Secretaria de Educação, nós estamos falando de empreendedorismo de vida, de atitude empreendedora, então, como eu disse no início, não é só para o jovem terminar o ensino médio, deixar de ser um caçador de emprego e criar emprego, mas eventualmente ser um executivo, seguir qualquer carreira que ele tem vontade na vida, mas com uma atitude empreendedora de vida, né? Mais focado na solução, a gente fala muito isso no SEBRAE hoje, pessoas que gostem menos de fazer lista de problemas, mas focar na solução e não no problema, fazer uma listinha do que pode fazer para mudar a partir de amanhã as coisas, ao invés de só ficar procurando o culpado, isso é uma atitude empreendedora, isso vale para qualquer profissão, para qualquer coisa e o futuro do trabalho vai mudar, principalmente agora empurrado por todo esse momento, a digitalização e a necessidade dessa atitude empreendedora, que a meninada já saia da escola com essa atitude, com perseverança, com foco, aprendendo o que é cortar custo, que nem cortar unha, tem que cortar toda semana e relacionamento com as pessoas, sem medo e sem vergonha de procurar as pessoas, de procurar uma oportunidade. Obrigado, diretor Wilson. Queria fazer uma pergunta para o secretário Rocieli, que a pergunta veio da Ellen Freitas, que ela está perguntando como é que faz para levar o empreendedorismo para as escolas nesses tempos de aulas remotas? Como é que vocês estão trabalhando em São Paulo e também se o senhor conhece outros casos nos demais estados? Bom, obrigado pela pergunta. A gente está trabalhando diretamente com o apoio do próprio Sebrae, de professores nossos, que estão tendo aulas diretas sobre empreendedorismo. Por isso que a gente está naquele número lá já de 2,5 milhões de alunos que já acessaram, seja como eletiva, seja dentro, inclusive, de conteúdos específicos que a gente já está trabalhando. Agora, uma coisa super importante que a gente precisa cada vez mais, a oportunidade da eletiva, de tudo isso é super bacana, mas o empreendedorismo tem que estar em tudo. Aliás, até misturando um pouquinho com a pergunta anterior, Pedro, a base nacional comum, toda ela, a visão geral, a busca pela visão mais integrada, da versatilidade, a busca pela inovação e a forma do pensamento que está na base, ela vai buscar formar esse jovem para ser mais empreendedor ao natural. Vamos lá. O que a gente... Quais são, primeiro, características? Desenvolvimento de competências, não só lá que ela decoreba, porque eu aprendi matemática daquela forma, e não sei a sua aplicabilidade no mundo. Para o cara ser empreendedor com este conhecimento, ele tem que entender essa aplicabilidade. Então, desenvolvimento das competências, inclusive as socioemocionais, vão permitir que a gente desenvolva aquilo que são características para um bom empreendedor. Se você pegar, conhece um bom empreendedor, vai lá e descobre quais são as características dele. E você vai poder comparar que as competências, as dez competências gerais, por exemplo, já dão muito do caminho de ser um bom empreendedor. Ou seja, essa transformação é fundamental e a base inteira está voltada para isso. Por isso que os currículos têm que estar, por isso que o empreendedorismo também é um eixo estruturante. Obrigado, secretário. É só fazer uma parte aqui que tem algumas pessoas perguntando se o Sebrae oferece formação, se o Sebrae tem formação para estudantes. Temos, sim. Temos, inclusive, formações à distância. Se você entrar lá em sebrae.com.br barra educação empreendedora, a gente tem os cursos de formação tanto para professores quanto para estudantes. Então, eu recomendo muito. E está em linha, principalmente, com o que o secretário e a professora Cate falaram. Então, é interessante para vocês até já começarem a se atualizar e se inteirar um pouco sobre como essa visão empreendedora pode acontecer. O que, de fato, é a educação empreendedora. E eu também recomendo que vocês visitem o site do Centro de Referência de Educação Empreendedora do Sebrae, o SER, que é SER, com C-E-R, ponto sebrae.com.br. Lá a gente traz muitos materiais de base, a gente tem estudos e pesquisas, tem materiais mais teóricos, mas também temos ferramentas para quem tiver interesse se aprofundar nesse tema do empreendedorismo, que é uma vertente forte agora dentro dos currículos. Então, eu recomendo que vocês acessem sebrae.com.br barra educação empreendedora e ser.com.br. ser.sebrae.com.br. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Cátia. Professora, o Tarik está perguntando como que a gente pode... Perdão, presidente, pode falar. Pedro, só um minutinho. Eu vou ter que me ausentar. Saiu uma pesquisa agora forte sobre emprego, desemprego, pequena empresa e tem uma demanda muito forte. Eu vou pedir licença para eu atender isso aqui para não ter informações distorcidas com relação à pequena empresa, a desemprego, a fechamento, mas eu queria dizer ao me ausentar, agradecer essa oportunidade. e aí, você, você nessa figura de coordenador do conselho dos estaduais, hoje eu tratei muito de manhã com o coordenador dos conselhos estaduais de saúde do Brasil. Essa organização consolida muito o nosso trabalho. E eu, em nome do poit que fala por mim aqui agora e do Sebrae, do Pedro que está aí, Kátia, eu quero colocar o Sebrae à disposição. O Sebrae ganha com isso. Obrigada. E você, Rosielle, com esse conhecimento que tem a Kátia, o poit e o motor que São Paulo é. São Paulo é exemplo. O São Paulo puxa, arrasta todos, não é? Eu brinco com o presidente João Dória que ele puxa, quando ele não consegue puxar, ele empurra. e é dessa forma que a gente vê esse processo do empreendedorismo e queria pedir muito a dizer que usem bem o Sebrae. São 30 mil colaboradores no Sebrae com espírito empreendedor e nós queremos participar desse processo da moda do empreendedorismo. Põe o empreendedorismo em moda no Brasil que todos falam o quê, o porquê, como, onde, e essas perguntinhas tão triviais. Mas muito, muito obrigado a todos vocês. O poito fala pelo Sebrae, o que ele fala está assinado embaixo. E, ministro Rosselli, uma alegria grande de vê-lo. Andei procurando para dar um abraço zeloso que eu sou com o amigo. Kátia, vamos falar mais já que nós temos raízes também do paraíso? Pois não? Então, um abração para todos vocês e muito obrigado. Alegria. Carlos, prazer em te ver, amigo. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente fica muito agradecido e honrado de ter o senhor por aqui. Vou aproveitar porque o diretor Wilson Foite também está com a agenda apertada, agora precisamos sair às cinco e meia. Então, também vou passar a palavra para ele fazer a despedida dele aqui também. E aí, a gente segue aqui com o secretário Rocieli e com a professora Kátia. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e a honra de estar aqui com vocês, com você, Pedro, com o presidente Melles, secretário Rocieli, querida Kátia. Dizer que o Sebrae está extremamente alinhado. Uma das bandeiras, nós escolhemos algumas prioridades para esse ano aqui, são cinco prioridades e uma das grandes prioridades do Sebrae aqui em São Paulo é educação empreendedora, atitude empreendedora de vida na escola. Para os jovens, sigam qualquer carreira que tiver a seguir, mas que sigam a carreira empreendedora. E nós estamos muito preocupados também com a quantidade de desemprego e de gente precisando empreender e de inclusão produtiva. Então, aí é para aqueles jovens do primeiro emprego mesmo saírem com essa atitude e fazendo planos de vida diferentes, seja dentro de uma empresa, seja seguindo uma profissão liberal, seja sendo um professor ou começando um novo negócio. Nós vamos precisar muito, uma das palavras-chave também aqui, que casa com empreendedorismo na escola, é a inclusão produtiva daqueles que mais precisam, que vem um tempo agora mais difícil para eles. O SEBRAE está muito perto. Triplicamos, secretário, a quantidade de atendimento do SEBRAE aqui em São Paulo. Durante a pandemia, nós triplicamos a quantidade de pessoas que nos ligam. Então, fiquem à vontade todos, professores, empreendedores, quem quiser ligar para o SEBRAE ou entrar no nosso site e agendar uma conversa, a gente está super à disposição para orientar. Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Parabéns pelo projeto. Tamo junto. Obrigado, diretor. Tchau, secretário. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Pessoal, vamos... Então, vou fazer mais duas perguntas para o secretário e para a professora, para a gente já ir encaminhando para o fim. Professora, o Tarik, ele está perguntando assim, como que uma escola... Ou a Tarik, perdão, desculpa se eu estou errando aqui o gênero. Está perguntando como que a escola pode fazer para incluir a proposta de empreendedorismo no projeto político-pedagógico? Qual seria a dica que a senhora daria para isso? Bom, todas as escolas vão precisar olhar a base nacional comum curricular para poder... E os currículos referenciais, porque o secretário disse que os estados estão fazendo agora na fase da elaboração dos currículos estaduais. Mas nós já temos, desde 2018, foram reorganizados os currículos das etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Na base, como um todo, você tem todas as competências, as competências gerais da base têm referência a empreender, você tem isso no texto introdutório, então, acho que um bom elemento é a escola, estudar isso, estudar os seus currículos referenciais, aqueles que são estaduais ou municipais, porque eles foram feitos em regime de colaboração, e poder trazer isso para os princípios da escola. Mas não basta ter princípios, eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente olha a proposta que foi mostrada de São Paulo, você vê que não é só um conjunto de princípios, mas é um conjunto de princípios e um conjunto de ações. como é que a escola está se organizando para trabalhar projetos de vida com os alunos? Isso é superimportante, parece que isso é um mantra, projetos de vida, mas não é isso, é que quando eu começo a entender o que eu quero, que transformações eu quero causar nesse mundo, naturalmente, para eu concretizar isso que eu quero fazer, aquilo que eu quero ser, e as transformações que eu quero fazer, essa ideia de ter planejamento, de você desenhar seus objetivos, de você perseverar, de você traçar um caminho para chegar lá, que são marcas, que são habilidades, se nós podemos chamar assim, desse caminho empreendedor, elas já estão presentes nisso. Então, hoje, não dá para ter uma escola na qual as pessoas não estejam voltadas para discutir como é que nós vamos integrar projetos de vida nesta escola, seja por um componente curricular, como foi em São Paulo, seja um componente transversal, que vai ser trabalhado por todas, todos os outros componentes curriculares, mas precisa ter. Depois, a hora que você olha para aqueles eixos estruturantes que nós vimos, que estão num documento que está disponível na internet, que se chama Referenciais Curriculares para os Itinerários Formativos, você vai ver que em todos esses eixos você tem ações de entrega de produto. Então, a escola que se organiza para trabalhar por projetos, ela é uma escola que tem mais chance de trazer o empreendedorismo para perto, não só na sua proposta pedagógica, mas na execução dessa proposta pedagógica. Então, você vai ter que pensar na estruturação da proposta, nos planos para pôr essa proposta em marcha e quais são as mudanças estruturais também que a escola tem para que não fique só na proposta pedagógica como um documento, mas na ação pedagógica da escola como um todo. Professora, muito obrigado. Como tudo que é bom dura pouco, a gente chegou no final aqui do nosso tempo da live, então vou fazer o seguinte, vou passar a palavra para o secretário e vou fazer as últimas palavras dele e depois vou passar a palavra para a professora Cátia também. Secretário, a palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, mais uma vez, agradecer aí a vocês, Pedro, o Wilson e o Carlos que saíram, logicamente, a professora Cátia que aqui está. Acho que a gente, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento bacana de busca por um objetivo, maior ainda. Quando a Cátia falou ali, por exemplo, da importância do projeto de vida, é que eu serei muito mais empreendedor se eu souber aonde eu quero chegar e quais conhecimentos eu preciso mobilizar para chegar lá. É a velha pergunta, meu Deus, para que eu estudo isso em matemática? Para que eu estudo isso em química? Você vai estudar isso para poder mobilizar esses conhecimentos para te levar onde você quer, onde você sonha, para onde você quer empreender, seja na área social, seja na área privada, seja dentro de uma empresa onde você vai estar trabalhando, seja na sua sala de aula como professor, quantos professores empreendedores a gente cruzou com aquele professor que foi para o YouTube, foi para não sei aonde e está criando aulas, está criando práticas pedagógicas, está dialogando, falando a língua. Aliás, se a gente não for empreendedor, a gente perde o jovem, porque ele está em constante mudança e a gente precisa continuar empreendendo para mantê-los com a gente. Agora, o empreendedorismo está em alta por conta da crise agora também, mas isso já estava no radar da educação e é importante que todos vocês, seja da escola pública, seja da escola privada, primeiro, é desarmar. Isso aqui a gente não está dizendo que toda criança vai abrir uma empresa. longe disso, o empreendedorismo é muito maior do que isso, está na própria explicação do verbo empreender. Está na hora de todos nós sermos empreendedores e trazer essa perspectiva para a vida dos nossos jovens. Um grande abraço, um beijo a todos. Kátia, beijo. Pedro, obrigado. Obrigado, secretário. Uma honra ter o senhor aqui. Professora, a palavra, estava com a senhora para também a sua palavra de despedida. Eu acho que a base nacional como curricular, ela é um instrumento que trouxe muita inovação. Então, de fato, nós estamos num momento bastante oportuno para discutir coisas muito interessantes naquilo que diz respeito à formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens e empreendedorismo está nessa inovação. Então, vamos juntos que tem muita coisa para fazer e o Brasil precisa mesmo de muita gente querendo mudar a educação. Muito obrigada e uma ótima tarde para todo mundo. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Você é uma parceira de primeira obra do SEBRAE e o SEBRAE também está à disposição para poder ajudar. A senhora, como conselheira também do Conselho de Educação de São Paulo, pode contar com o SEBRAE também no que a gente puder ajudar a senhora. Pessoal, eu queria agradecer principalmente essas 700, mais de 700 pessoas que vieram aqui assistir a live hoje. Se vocês não viessem, não faria nem sentido a gente estar aqui. Então, vocês são a razão da gente estar aqui. Então, eu agradeço de coração a todos vocês. A gente recebeu muitas perguntas, mas como a gente está com a agenda apertada, a gente não teve tempo de responder, mas a gente vai fazer outras lives e a gente vai tentar trazer o pessoal aqui de novo para conversar com vocês. Agradeço de coração a todos vocês. Queria dar um aviso final. No dia 30 de julho, a gente vai realizar um evento em parceria com embaixadores da educação, a ONG Embaixadores da Educação, que inclusive foi fundada por ex-estudantes do SEBRAE, do Núcleo de Empreendedorismo Jovem do SEBRAE lá em Minas Gerais. E o evento chama Cria o Impossível. É um evento de empreendedorismo voltado para estudantes do ensino médio. Então, é um evento que depende de tudo que vocês já viram. ele é um evento muito transformador. A gente traz cases de pessoas que transformaram a própria vida por meio de empreendedorismo. Então, a gente conta com toda a participação de vocês e conta com o apoio de vocês para divulgar também. Então, é criaoimpossível.com.br. Vocês entrando lá, vocês vão ter uma noção do que é o evento. e eu tenho certeza que todo mundo que participar não vai se arrepender. Antes de ir embora, que só dá os avisos para todos os paroquiais, né? Eu vou pedir licença também, Pedro, te agradecer e vou para a minha próxima live, tá bom? Obrigada, viu, gente? Um abraço. eu que agradeço. Um abraço. Pessoal, só fazendo aqui os últimos avisos, se vocês quiserem saber um pouco mais dos cursos que o SEBRAE oferece para professores e estudantes, é sebrae.com.br barra educação empreendedora para saber um pouco mais sobre estudos de educação empreendedora, inovação e educação, acessem o site do Centro de Referência SEBRAE em Educação Empreendedora, CER.sebrae.com.br. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.